Eu perdi tudo lá no cristal Fala pobreza, caralho Satisfação rapaziada Seja bem-vindo ao vídeo Nesse episódio eu vou mostrar alguns momentos Da live, então fiquem com o vídeo Pense em fazer alguma Mano, tô querendo fazer hoje, né Tá indo domar uns hacks agora Deixa eu ver se eu consigo Algum kit pra nossa Deixa eu ver, armadura Não tenho Você queria de Tami, né, mano Corrido, é, Tami Cadê aqui, Tami, tem dois Ai, que Tami Aí, ó, peguei Peguei, sem querer Tinha que arrumar umas armaduras, né, o negócio falou Oi, deixa eu ver Cara Eu parei numa base E as coisas estão contiga Hã? Engraçada, pera então Eu tava indo Ah, tem quatro Eu tô bem na base Tem Hopit Ou tem Tem É Mas dá pra dar uma Facinho Deixa eu ver aqui Acho que mais um Tô no 20 20 e 20 Bem na montanha Vai ser que nós achar alguns É 20 e 20 Ah, mas eu tô no 20 e 20 Você tá aí em cima? É Tem na montanha Cuidado Que tem umas torretas Pesadas Mas é bem pouquinho Ó, ó, ó Ó, ó, ó Vem, vem Vem, vem Calma, não Onde que tá essas torretas aí, meu irmão? É lá em cima Eu tô peladaço Eu também, ó É, pronto Tem C4 aí? Tá, tá no arjetado Vai lá, dão Quebra lá Quebra só o portão Que pode ter torretas lá dentro Tá Cadê? Eu tô cego Eu não tô vendo C4 aqui não, meu irmão Tem C4 aí C4 e Rocket Tô vendo Rocket Rocket tem Eu não tô enxergando C4 Ah, não A C4 eu esqueci Vai ter que ser na roca Mas É, pode ser Só quero algum portão ali Vou pegar muito aqui, né Esse portãozinho aqui? É, esse portãozinho aqui Ai, ai, ai Calma aí Deixa eu ficar longe Nada, fica de frente É, não fica de frente Ah, eu tô vendo a torreta ali, ó É Ficar de frente Vamos quebrar essa porra aqui, meu irmão Mais um quebra Ó, é mais um? Ele tá tomando dano de caverna, ele parece Essa Essa Olha aí, ó Mil e pouco Como é que tem que pegar mais bala? Pra vida, né? Porque eu tô pelado Por isso Ah, pois é Por esse simples motivo Aí, ó O gerado tá aqui Vou dar-lhe uma roquetada Nessa porra Aí, ó Deu certinho Deu bom Aí, ó Cofrezinho Aqui era A nossa O boss Deu um tiro de roquet no gerador Minha roupa errada Deu um tiro de roquetadinha Pegou na C? Pegou na C? Não, arregaçou então É, nu Nu, tá 40k ainda Aqui, ó O negócio que quebrou O fabricante Tinha uns metal Isso aí é o que? Vou pegar o cimento O que que eu achei? Ó, pólvora aqui Maluco Sai daí, Ban Senão eu vou te destruir Vai Aí, eu tô falando Tá tomando É, dano Tomando dano De caverna, né, velho? É, não tá? Que estranho Ó, o que que eu achei? O que? O loot do cara aqui, ó Cofre O C4 Opa, deixa eu ver Esse trenzinho aqui Olha, peguei, ó Vou pegar o C4 Vou pegar de tudo Pois é, vai pegar o C4 Pra destruir o corpo De tudo Tudo meu O cara é doido Vou colocar bem aqui Pra tomar dano de aquele Doido é ele fazer base assim Ó, tem um dinossauro aqui, ó Vou jogar essas C4 aqui C4 é melhor Dá esse C4, poxa Pk, C4 aqui Que quebrar é tudo Que isso? Ó, e não deu dano Você bota fé? Eu tô achando também não Era pra ele escurecer Tá com proteção Tá com proteção Dá menos dano O rapaz comentou Ah, tô vendo 80% de dano É Apareceu isso mesmo Agora que eu vi A chave que tava falando Que o meu alvo O alvo que eu tava tirando Tava com 80% Tá, tá Vamos Que peça armadurinha aqui Mas vai escapar não Vai não Esse aqui não Aí, agora quebrou Quebrou Vamos ver Vamos ver o que temos aqui Ó, tem um dano Uns dinos Torreta pesada Fabricada Olha a armadurinha aí pra você Vou pegar armadurinha Olha o kit de defesa Pzvp Vou pegar aqui Vou pegar esses dinos aqui também É, pode pegar Pega aí tudo Foda-se Vem pra mim Não fica pesado mesmo Isso que é bom Daqui O resto pode deixar Ah, pra você destruir o resto não Ah, tá bom Fechou Tá bom Não, e esse aqui Esse aqui tem Ah, esse aqui tem que destruir Deixa eu dar só Só uma aqui Só pra ver o que acontece Vamos ver o que tem Ah, tem só uns Ah, e pasta de cimento Polímero também Que eu tenho preguiça de farmar As munição Fechou Você pegou a armadura Peguei Vou equipar Então fechou Ah, e ó Agora nós já tá rico Deixa eu só me equipar aqui Que bicho que é esse aqui Mega terium Tem um asmante aqui Caralho Eu tô sentindo muito frio Peguei Peguei uma torreta pesada Aqui também É bom Dá trabalho demais pra fazer Então vambora Essa daí é a pesada A outra é a avançada Olha, essa daqui é pesada A outra é a avançada É, na minha base Ela tinha só desse aqui É, por isso Foi raidado Filhos da puta É o pretinho, né? Nem lembro Vem aí Tem lupa na águia Eu tô com lupa Deixei lá É ele mesmo Ah, tinha descalado Imagina se tem Tem uns recursos Ai, tá vindo até de mim Sai de perto de mim Meu irmão Ai, já tá fugindo Velho E agora E agora E agora E me viu Fodeu 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 mesmo Dá pra atirar de longe É Toma no globo Aí, ó Bate nesse bicho Puxei, merda Hum, bolo de molhango Hum 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Tá correndo Olha ele pretão Se ele é bonito Não é, velho E quantas varas você levava? Não 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 Aí, ó Caiu 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 Tem Deixa eu ver se não tem ameaça aqui perto Ó, achei mais um Hex aqui Deixa eu ver como é que tá o level dele É o pé 135 Ah, mas é fêmea É fêmea Mas pode ser E Se fosse um macho já ia dar bom, né, velho Aí, caiu Deixa eu ver os status Aqui tem 175 de mili Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo Primeiramente pra agradecer a você por ter assistido até aqui Esse foi alguns momentos da live Aproveitando e já se inscreve no meu canal do Twitch Ele ia começar a fazer lives com mais frequência lá Então não perca Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição Porque é muito importante pra mim Então esse foi o vídeo Obrigado quem assistiu até aqui E até a próxima E aí